E aí pessoal beleza com mais um vídeo aqui e hoje mais uma atualização do eFootball 4.1.5.7,8 versão 17, mentira, ou 4.1 ou para quem prefere o futebol 2025, né? Eles disseram que não iam colocar não, mas colocaram ali na capa, é, vai saber. Então, temos aí já direto aí o trio MSN, né, o Messi, vamos lá reproduzir essa bagaça lá, na Barcelona, 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 esse trio aí que fez muito sucesso, né, o Messi, Soares e o Neymar, no Barcelona, né, jogaram demais, ganharam uma Champions, né, a Champions 2012, né, é, 2012 ou 2011, 2011, sei lá, mas fizeram a festa aí, esse trio, não, foi não, foi depois, foi isso, ia, tô ficando maluco, foi depois, foi, sei lá, 2003, 2014, não sei, não sei, não lembro, não lembro, não lembro, não lembro, 2011 foi Santos, né, 2012 Corinthians, né, que foi o Santos, tinha o Neymar, aí depois foi, o trio MSN foi jogar aí com, teve a, ganhou uma Champions, né, também, verdade, verdade, é, sei lá, mas aí, ó, o Suárez, o menino Ney, essa hora, né, cara, essa hora, o Neymar, aí, talvez a melhor versão do Neymar, já lançada aí, no eFootball, né, esperamos que seja, né, e vamos lá, até 5 de dezembro aí, de 21, é 5 e todas as semanas aí, de trio MSN, hein, para a galera aproveitar, claro que tanto esperou isso daí, então, o pessoal vai gastar aí a fortuna, nesse pack, aí, os jogadores do mês aí, da, da Geli, showtimes, né, meu Sami, tem aí, brasileiro isso aí, né, PR, é, Matheus Jesus, é, Matheus Jesus, que, tacante, acho que ele, ele era, foi, começou no São Paulo, não lembro, agora, minha cabeça hoje tá, 5 horas da manhã, eu quero lembrar alguma coisa, coisa, não sabia nem quando o TREMSN jogou, falando besteira pra caramba logo cedo, e aí mais um, o Suzuki, que não é a marca de automóveis, tem mais, tem mais na chuva, na chuva aqui não dá para jogar online na chuva, tem mais um, tem mais um aí, é o, e a Mura, e esses daí são os, showtimes aí, da Liga Japonesa, aí, 10 mil, 11 de login, Barcelona da Black Friday, né, o Milan da Black Friday, Jô de Água, Miami Spanish Stars, o Busquets, também, o Gaveway Miami Spanish Stars, aí, o Barcelona Tridente, né, que é o aniversário de 125 anos do Barcelona, aí, Gaveway Miami Spanish Stars, vamos realizar uma promoção com presente para celebrar as grandes de desconquista de dois astros espanhóis que tiveram passões de gala na temporada, a empresa de login especial, né, faça login durante o período da promoção, receba Jordi Alba e Sérgio Busquets, como bônus de login, de 20 a 4 do 12, aí, o Alba e o Busquets, aí vocês ganham aí, que beleza, aí já sabemos, tem um clube evento, a promoção, adivinha os gols, adivinhem quantos gols o Barcelona vai marcar na 15ª rodada em casa, ganhou um pronome de treino de habilidade só por dar um palpite, se o for certo você ganha mais três pronomes de treino de habilidade nos próximos dias, vamos lá votar, quantos gols o Barcelona vai ganhar, dois, vai, dois gols o Barcelona vai, vai marcar, tá afim aí que tá jogando, então aí, temos aí o aniversário do Barcelona, né, ó lá, promoção aí, para detalhes, no dia 29 de noem, o Barcelona faz 125 anos, vamos realizar uma promoção para comemorar essa coisa no hospital, presente de login, faça login durante o período de promoção, receba um contrato aleatório com bônus de login, de 20 a 4 do, 21 a 4 do 12, um contrato aleatório epic, Barcelona tridente, observe que o contrato aleatório permite o alunos de um dos jogadores, de forma aleatória, aí o Barcelona 125, né, adversário de 125 anos, apresentando objetivos especiais, coloca os jogadores do Barcelona em compra e conclua objetivos, ao concluir objetivos, você pode ganhar um total de 5 contratos aleatórios epic, Barcelona tridente, de 20 a 4, de 21 a 4 do 12, aí, ele fica objetivo para saber sobre os prêmios e condições de conclusão, evento temático, nesse evento temático, você disputará partidas contra a IA, e concluirá o objetivo de desafios, concluo todos os objetivos e ganha mais um token aleatório e 40 mil de experiência, promoção adivinha os gols que eu já fiz lá, sabe aí quantos gols o, 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 o Barcelona vai fazer aí, nessa próxima rodada aí ó, special login, né, tem o Saviola, o Rivaldo e o Kluiver, é, cara, é que aí com um monte, com um monte, vai ver aí, ó, os, os, a votação, né, resultados da promoção de votação, agradecemos o voto na cadeira jovem mais promissor, aqui são os três mais votados, Lamine Amal, Pedri, e Paulo Cubarsi, fique ligado para a próxima promoção de votação aí ó, prêmio por votar, tal, aí o contrato do Milan, o contrato do Barcelona, o, é, lateral esquerda aí, o Jordi Alba, eu tenho uma carta especial dele no Xbox, aí, é bom, boa, boa carta, opa cara, eu não, tem mais aqui pô, e o Sérgio Busquets, aí, dos Busquets eu não tinha, é bacana aí vinha uma do Busquets também cara, vai sorrir, você tá boa, que beleza, aí vamos lá agora, receber tudo e vamos, lá, fazer a bagaça, aí vamos ver se os pênaltis ainda continuam com 9, com 9, ganhando a mais, não, voltou o Castolo, voltamos ao normal, voltamos a programação normal dos pênaltis, os pênaltis com ele, não sei, então aí quem, estou agora no Playstation né, desde quinta-feira, estou no Playstation 5, missões, mudaram as missões, missões aí de, Black Friday tem mais ou tem duas, Black Friday, eu vou fazer login o jogo, aí tem moedinhas, para você ganhar sem moedinhas, fazer o login, token de ímpeto, com o objetivo aí, para ganhar jogadores do Barcelona e do Milan, né, depois nós vamos olhar esses jogadores, fazer login aqui, tem mais e tal, e vencer partidas contra a IA, fazer, partidas para a Splayer, vença partidas usando três jogadores do Barcelona, para ganhar o Avatar aí, do Ansu Fati, e o Paul Vitor, e vença partidas usando o Barcelona player versus player, vença partidas com três jogadores do Milan, para ganhar aí, o Fofaná e o Abraham, só os, os, só os, o Avatar né, aí o, partidas play versus player, você ganha perdão de treino, então, isso aí, que teve aí com o, com o Arsenal né, agora, e com a Espanha, agora temos com o, com o Barcelona, com o Barcelona e com o Milan, aí eu marco os jogadores do Barcelona, os partidos contra a IA, aí ó, 12 gols, você ganha um Barcelona tridente, aí com cinco aí, com a partida IA, é sempre que vai ganhando aí, bastante né cara, então, bom aí, olha lá, cinco jogadores do Barcelona, aí coloca o time inteiro e manda ver cara, mande ver, mande ver, e aí objetivos da carreira que já estavam, como são de Black Friday, tem aqui na loja, moedas e futebol, então aí, Black Friday, você doido para gastar, tem aí, as moedas, cinco, opa, não vou comprar não, é, 200 moedas aí, por 5,50, aí, 890 moedas, por 31,90, 3.550 moedas, por 110 reais, aí aqui o, os dois que eu não tenho ainda aqui nessa conta, e, geral aí, então, aí baratinho, se você quiser comprar, manda ver garotinho, aí para vir no MSN, limpei um ponto, você já tem nove giros, mais 5,50, aí você já tem mais dois giros, aí pontos e futebol, jogadores, aí tem o Hector Forte, aí, já veio antes aí, que veio do Barcelona, o Championship, era para ter vindo, Martineri já, antes é, que não sei que deu de merda, aí o Hector Forte, já vou pegar, 18 anos, lateral direito, né, vou pegar já, peguei o Hector Forte, tem bastante coisa, tem bastante aí, lateral direito, bonita carta, bonita carta, por sinal, vamos ver uniformes, nada, itens aí, os mesmos, de sempre, né, já vimos ali, que tem pacotes, vamos pegar o pacote, Barcelona, não mentira, não vou, né, e aí, ó, Barcelona 24, 25 de novembro, né, 1.500 moedas, o conteúdo aí, vê aí que tem o técnico, né, o Hans Flick, o Hans Flick duplo ímpeto, posse de bola, posse de bola contra ataca, que rápido, mas ele é mais posse de bola aí, ele ganha um ímpeto em passo arrasteiro, um ímpeto em velocidade, aí tem o Lewandowski, o Rafinha, o Inigo Martínez, o Koundé, o Daniel, o Pedri Inhaque Penha, né, que o Pesteg ainda é machucado, então, já é mais um goleiro, o Balder, o Pablo Torre, o Eric Garcia, o Ferro Torres, então, quem quiser aí, pacote, tem mais um aqui, MSN, 300, só o avatar, 300 moedas para o avatar, porra, 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 conan, tá de tiração, velho, aí eu tiro esses outros aqui, eu não tenho conta de tiração, conan, 300 moedinha para o avatar, cara, vocês estão de zoeira comigo, vocês estão de zoeira comigo, nessa hora, velho, eu não vou de dar opinião, mas, porra, conan, tá de zoeira, aí a promoção de Black Friday aí, do Barcelona e do Milan, olha lá, eles, são aquelas cartinhas, que eles trocam os jogadores, olha lá, agora a gente concluir o possível, você ganha os jogadores do Barcelona e do Milan, além de concluir o avatar, além disso, esses jogadores surgirão com posições diferentes, as normais, escolhidas por eles mesmos, os seus caras oficiais, os clubes e tal, olha lá, faça o login, durante o período de promoção, recebe um contrato aleatório com bônus de login, 20 e 12 a 4 do 12, aí tem o bônus de login, um contrato do Barcelona e do Milan, aí o bicho vira a promoção Black Friday, participo de eventos disponíveis da Liga e Futebol, tem o Clube e Objetivos, aí nesse daí você ganhar três do Barcelona, três contratos do Milan, porque são quatro de cada, um conjunto de avatar do Barcelona, não domina sem moedas e Futebol, que eu mostrei lá, trangibilidade e tal, aí tem o evento temático, o European Clubs, recebe apenas concluir desafios, período de 20 e 12 a 27, de 27 a 4 do 12, aí vocês mudem de Milan para Barcelona, aí tem o trailer dos dois aí, dá para ver lá, pelo jogo, aí a opção de Black Friday, eu já mostrei e tal, Championship Event, mas aqui eu vou mostrar aqui nos, eventos, My League, vamos ver jogadores aí que tem na My League, My League, eu estou mal aqui, estou mal, 13º com esse São Paulo aqui, agradecer ao Léo aí, que fez os logins, enquanto eu não estava, enquanto eu não tinha o Playface, quando eu estava só no Xbox, eu vou continuar jogando no Xbox, mas aí a Live, as coisas vão ser feitas, eu estou polícia de 15, opa, eu prestados, estou louco, aí o David Vidya, do Valencia, daore, aí o Berkamp, o Kamavinga, o Ederson, o Ake, o Akanji, a galera, o McGinn, o Trezor, o Rodri, o Caicido, o Dunk, o Samuel Lino, o Tyrrell, o Foyt, aí já aparece o Pablo Maia ali, Guerreiro Pablo Maia, então, vamos lá agora, eventos, eventos, contra a IA, aí esse A, ainda que eu não fiz, né, que dá aqueles jogadores lá, Brazilian Clubs, aí da hora, é Brazilian Clubs, pode ousar em jogadores da Série A do Brasileirão, 500 pontos da Liga Brasileira, 30 mil pontos aí, 30 mil GPs, 2 mil pontos, 500 pontos de futebol, 3 mil pontos aí, um contrato aleatório, do National, novembro aí, que é aqueles players of the week, só que é o da rodada aí, eliminatórias e da, da Nations League, né, aí o Round One do Barcelona, você ganha 5 mil pontos de futebol, aí você vai ter de volta, aquele, os pontos aí, que você gasta naquele jogador, né, então, vem de turnê, você pode receber pontos de jogadores que o time é seguindo, chama Barcelona, aí 500 pontos, você ganha 5 jogadores do Barcelona Standard, e com 5 mil pontos, você ganha mil pontos aí, você ganha 5 mil pontos de futebol, né, então, isso aí é um jogo aí, você completa, se você tiver o time inteiro, do Barcelona aí, para jogar, aí, aí vamos ver agora, esse daqui, que é o Barcelona aí, o de 125 anos, detalhes, ideal, evento temático, inclua 23 jogadores do seu time escolhido no plano de jogo, aí tem que ter o Barcelona, desafio 1 vence uma partida, o segundo, o 2 é, marque 5 gols, máximo de partidas 1, e o desafio 3, marque 5 gols, o desafio 1 é um token, de ímpeto, aleatório, o segundo aí, é 2 de 10 mil de experiência, e o terceiro, 2 de 10 mil de experiência, então, aí, tem goleá, viu, por, aí, agora, o player, já joguei, já joguei, já joguei, já joguei, já joguei, vou pegar moedinha, aqui, Brazilian Clubs, Brazilian Clubs, legal, aqui, para os outros lugares aí, o outro, né, para outros países, aí, tem aí, 23 jogadores aí, você tem que usar da Liga Brasileira, da Série A, né, então, se você tem aquele Neymar lá, não serve, ele não dá para ele jogar com ele, condição de conclusão, desafio 1 vem só a partida, o desafio 2 vem só a partida, o desafio 2 vem só a partida, o desafio 3 também, no prêmio do primeiro, desafio umas quantas moedinhas, no 2 é um programa de treino de habilidade, e no 3 é, dois programas de treino de habilidade, então, monta o seu time aí, e vai para cima, e tem também European Clubs, né, não vou entrar, não, 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 European Clubs, aí você tem que escolher o time aí, são os 23, ó, o clube dos desafios, tem prêmios incríveis, se não tiver jogadores, são os 5 centímetros, a clube te empresta, é 23 jogadores do seu time escolhido, para um jogo, ah, sei lá, com Villa, e tem aí, essa galera toda, isso aí vocês aproveitam para fazer aqueles gols lá, com os jogadores do Barcelona, e do Milan, conclusão de conclusão, tem só partido, dois também, aí, o primeiro são dois, de experiência de 10 mil, segundo aí, um token de impeto, aleatório, jogador, então, aí, monte seu time, vá se divertir, né, vamos lá agora, os contratos, né, vamos ver o que temos de contrato essa semana, aí, aí, já vimos os pacotes, esses aqui já, vieram, né, aqui tem outro bar, aí, o highlight do Milan, do Milan, dá para ver aí, que é o Fofaná, de atacante, o Abraham, de zagueiro, né, o atacante aí, de zagueiro, o Abraham, o Tomori, de ponta esquerda, meu pai do céu, Zé Cartinha legal aí, cara, e o Pulisic de goleiro, três estrelas do goleiro Pulisic, e ele tá ponta esquerda ali também, com bagulho interessante, ele não é só o goleiro não, ele é estilo como veio o, como veio o, o Giroud, vamos lá, 88 só, ele que abaixou, o único de CAC, o Fofaná de atacante aí, que ficou, o bacana, então vamos ver aí, quem vem, o jogador grátis, aproveitar né, estamos aqui, estamos aqui né, vamos nessa, na fita aí, que que vem né, já manda nessa porra, e aí o jogador é o Fofaná, grande, e o Suf, Fofaná, francês aí, aí ó, cartinha dele, é, alguém vai usar, não sei, né, aqui tem o do Barcelona, tem o Ansulfat de atacante, aí já é mais, pá, Ansulfat de atacante, tem o, o Casador, de lateral direito, não sei qual posição ele é, tem o Paul Vitor, de MLG, ele é zagueiro né, Paul Vitor, e tem aí, goleiro, Eric Garcia, Eric Garcia é zagueiro né, tem ele de, tem ele de, goleiro e zagueiro lá, pelo menos tem isso né, ele pode ir para zagueiro também aí, não, não é de tão mal né, vamos lá, vamos lá, vamos ver quem vem aí desse, vocês vão pegar todo mundo né, igual, o do Arsenal né, todos vão ter, todos os jogadores aí, aí dá para você usar no, no Championship, não dá, mas, e aí para você guardar aí, ou você joga fora, olha lá, o Paul Vitor, veio aí, grande Paul Vitor, de MLG, ele que é zagueirão, aqui já, tem aqui os, Barcelona, tridente, né, que vocês vão ganhar as cinco né, tem o Saviola, o Kluiver e o Rivaldo, tem uma galera aqui, uma galera, esse aí eu não vou, vou juntar todos, eu rodo tudo de uma vez depois, beleza, aí, aqui, lá, que já estava, aí os players of the week da semana, dá para ver aí, Jude Bellingham, Ronaldo e o, e o Diné, aí o Haaland, Eric Haaland, Erling Haaland, 88 de velocidade, seleção do chute, boa, Jude Bellingham, o efeito ímpeto, impasse, né, passe rasteiro, passe alto, culpa e força do chute, aí Jude Bellingham, deve chegar a 101, aí 102, o Isaac, efeito ímpeto em técnica, controle de balas, livre, condição firme, passe rasteiro, o, Tony Rudiger, o Cristiano Ronaldo, e o Mcgin, o Mcgin, o Mcgin, né, não sei como é que fala, os cor seis aí, o, o, a José Pérez, o lado do vídeo, era real, atacante aí, baixinho, aí o José Pérez, opa, aí eu apertei errar, e o Danfries é a terceira vez dia seguido que o Danfries aí o Danfries o dinheiro né que tem o ímpeto em cobrança de falta para essa conversa de bola para a curva e força do chute lateral esquerdo o Luiz Palma jogador de Honduras interessante a luz de Honduras e mais um aí agora de Israel o Daniel Perez goleirão aí do Bayern né ele tá montando o bairro aí tem um goleirão do bairro aí quatro estrelas aí e no jeito e agora vamos ver aí os o showtime esse showtime aqui meu brasileiro é Mateus Jesus pode ser em só que se tiver com todo mundo é da liga segunda divisão do Japão né é uma divisão do Japão eu pensei que esse Matheus é que ele vai é que o lateral São Paulo você quer aí e ela pode completo mas com três jogadores atributo né usando jogando aí de Ligue 1 e 2 você pode colocar um outro ímpeto e desculpem o Suzuki defensor criativo né tem a mesma coisa aí geral se usando jogadores o Yamura é a 5 aí né de ó e o Sunny também é a 5 então fiquem ligados aí algum salo paciência o Toriumi o Yamagishi o Kawasaki o ID como não tá vindo mais os torneios da liga japonesa né também é meio difícil você comprar essa aí meu Arada e o Nagaishi e o Kurokawa e tem mais o Crocs belga aí e o Takagi e o último aí o Suenaga o restante aí cartinhas normais até sem aí eu tenho bastante opção aí se você quiser tem esse time aí com os japoneses aí né com a língua das língua japonesas na verdade aí o trio MSN finalmente aí ó o Béssico blitzkuller e tá coisa aí a com cabeçada aí matadora né meu Deus aí o meu Deus aí o MSN e para 90 deve ir para 107 de overall CBS aí cara PTD na época ele jogava mais PTD né com 27 anos amanhã já tribulo mágico livre condição firme aceleração e aí dá para você colocar um outro e aí tem a toque dupla efe de longe curva descendente é mano esse Messi os caras vão atrás babando filho aí tem também o Luísito Soares né e aí vai deve chegar uns 105 isso aí e distinto artilheiro e aí chute ascendente e tem a cabeçada matadora então cruzou aí para ele é caixa e o Ney Júnior e com agilidade ele tinha 23 anos o Neymar possibilidade de celebração equilíbrio resistência e boa cartinha também do Neymar e aí tem um testem e eu vou de algo mais um jogo de Alba aí esse jogo caso que jogaram com eles né o Sérgio Busquets eu Sérgio Roberto né que tá no como agora tem o Gumbu Gumbau e tem o Bartra que tá agora no Real Betis tem o El Haddad jogador aí do Leganese e o Pedro né que tá no Alásio aí que são os outros especiais aí e tem os cara porra da hora da hora e aí você vai você vai gastar isso aí vai gastar é F aguinho é louco então é isso pessoal eu vou ficando por aqui não deixem de curtir nossa página no Twitter no seu no Insta o sabadão Tempestas quer vamos falar sobre isso vamos falar sobre o e-fell não faço um monte de coisa então acompanha a gente aí beleza então é isso até a próxima abraço